Hoje, estamos entre os países mais desiguais e que menos crescem no mundo, com um dos maiores índices de desemprego e com um dos menores níveis de qualidade de ensino do planeta Terra. Estamos entre os que menos investem em tecnologia, pesquisa e formação de mão de obra. Estamos entre os menos preparados para ingressar na economia do conhecimento. Estamos virando analfabetos digitais, tateando no mundo das novas tecnologias e da inteligência artificial. Paradoxalmente, isso ocorre em um dos países com mais vitalidade cultural e humana e de mais potencial de crescimento. A incompetência de Bolsonaro apenas agravou uma situação que piorava ano após ano. É este o legado de longo prazo deixado por partidos ditos de esquerda e de centro-esquerda que ocuparam o poder no Brasil por mais de 20 anos? Seria mesmo o nosso destino cair na sequência, nas mãos de uma direita obscurantista e criminosa como a de Bolsonaro, que piorou tudo, mas que não pode ser condenada isoladamente? Será que seria exagero dizer que os presidentes, apesar de diferentes e muitas coisas, foram iguaizinhos em economia e que o modelo econômico que copiaram uns dos outros nos trouxe a esse beco sem saída? Será que seria absurdo mostrar que, com as diferenças apenas de escala e formatos, eles copiaram e repetiram os mesmos projetos e programas na área social, mudando apenas os seus nomes? Será que seria mentira afirmar que eles, sem exceção, impuseram um tipo de governança que tem o conchavo, a fisiologia e a corrupção como estes? Acreditem, por mais trágico, não, não é exagero, é pura realidade.